Música Os cana ficando doidos, os cria apertando o fio Se tentar passar do treino, tu vai escutar o barulho Pacuninha é o campo minado, só soldado especialista Bravos na troca de tiro, meia dois já tá no ódio O quadrado tá formado, cada um ganhando o beco É muito tiro no blindado, o mano já deu o papo Que a regula quebrada é barra, se senta aqui no PU Vai sair todo furado, que saudades do bigode Mulher que bom, respeitado, gestão inteligente Os cria tá cheio de ódio, o primeiro que brechar Vai ficar de cara dó O primeiro que brechar, vai ficar de cara dó Impossível tu passar, entra na bala primeiro Impossível tu passar, entra na bala primeiro Nós é cria dessa porra, nós é comando vermelho Nós é cria dessa porra, nós é comando vermelho Pacuninha é o campo minado, tá lacrado no vermelho Pacuninha é o campo minado, tá lacrado no vermelho Assinado RL, nós é comando vermelho Ah, deixa o valeu lá, só com as bravas do trem bala Não tem jeito Os cana ficando doidos Os cria apertando o filho Se tentar passar do trilho Tu vai escutar o barulho Pacuninha é o campo minado Só soldado especialista Bravos na troca de tiro Meia dois já tá no ódio O quadrado tá formado Cada um ganhando o beco É muito tiro no blindado O mano já deu o papo Que a Ego quebrada é barra Se tentar que no PU Vai sair todo furado E saudades do bigode Mulher que bom, respeitado Gestão inteligente Os cria tá cheio de ódio O primeiro que brechar Vai ficar de cara dó O primeiro que brechar Vai ficar de cara dó Impossível tu passar Entra na bala primeiro Impossível tu passar Entra na bala primeiro Nós é cria dessa porra Nós é comando vermelho Nós é cria dessa porra Nós é comando vermelho Pacuninha é o campo minado Tá lacrado no vermelho Pacuninha é o campo minado Tá lacrado no vermelho Assinado RL Nós é comando vermelho Não, não, não Acredito que você quer guerra Logo ele Tem bala O cara que mais estoura música na internet Já que tu declarou, viado É guerra